Corália Simões Este fado é dedicado a toda a assistência Boa noite Chama-me apenas mulher E não nome qualquer Estou igual a tanta gente Chama-me irmã, companheira Amante para a vida inteira Chama-me irmã, companheira Amante para a vida inteira Tua amiga eternamente Chama-me luz do luar Minha brisa fresca do mar O calor do mês de agosto Chama-me flor pequenina Ou simplesmente menina Que eu não tanto gosto Chama-me flor pequenina Ou simplesmente menina Ou simplesmente menina Que eu não tanto gosto Chama-me tão bem fadista Meu sonho é tua conquista Namorada Por prazer E para maior esplendor Simplesmente Meu amor Chama-me apenas mulher E para maior esplendor Simplesmente Meu amor Chama-me apenas mulher Obrigada Obrigada